Olá Palmas, olá Tocantins, estou aqui na Ufa Sul, na região sul Agora mudaram esse sistema aqui para passar primeiro na triagem Mas aqui a verdadeira demora Termina de atender uma pessoa aqui, está ali, três recepcionistas para fazer nada Três recepcionistas ali para fazer nada, está aqui o pessoal aqui O pessoal termina de atender a maior demora A maior demora aqui fica batendo papo aqui dentro da sala E não atende as pessoas Está aqui a minha esposa passando mal aqui, entendeu? E aqui é assim, nós estamos jogados mesmo, abandonados pelo poder público Essa gestão está sendo a pior gestão que tem Estou aqui na Ufa Sul, na região sul E essa demora aqui para atender as pessoas Quantas pessoas tem aqui, que está aqui sentado para ser atendido Mas essas pessoas que estão passando aqui na triagem Elas não estão fazendo o seu serviço, o seu trabalho que deveria ser mais eficiente Aqui fica a minha indignação